Porque a gente sabe, né, para quem está vivendo muitas coisas que nós falamos, é teoria, mas daí, aí está a importância dela vir, porque ela vai ouvir algo de quem viveu, não de alguém que sabe a respeito de quem viveu, ela vai ouvir diretamente de alguém que viveu, e que o Espírito Santo vai despertar essa fé para ela vencer, vencer essas dúvidas, vencer esses medos, vencer esses conflitos, porque o senhor sabe, enquanto a gente estiver derrotado dentro da gente, a gente vai ser derrotado lá de fora, O que derrota a gente, quando a gente sofre alguma derrota, não foi nenhuma circunstância, não foi nenhum problema, foi o que a gente alimentou, foi algum pensamento, algum sentimento que a gente alimentou, e que provocou uma reação, ou uma ação, e que consequentemente provocou aquela derrota, aquela situação de fracasso. É porque a pessoa fica se enchendo, às vezes, de dúvida, e que não falta numa situação dessa, são, como o senhor falou, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, o médico fala outra coisa, o amigo fala outra coisa, e a pessoa vai se enchendo de informações, e se ela não toma posse da própria fé e da palavra de Deus, aquilo enche ela de confusão, e aí é que está a derrota, a fraqueza dela, no interior dela, que é o pior de tudo, Quando o interior enfraquece, os próprios médicos reconhecem isso, que se o paciente não acredita, no caso deles, no tratamento, pouco eles podem fazer. Então, é muito importante que a pessoa que está nos assistindo agora, e que vai estar nesse domingo, que está confusa, que está sentindo assim, Poxa, eu não sei mais o que eu faço, porque cada um fala uma coisa, eu já fui em tantos médicos, eu já tentei uma coisa, não deu certo, já tentei aquilo, não deu certo. Essa pessoa que está confusa, venha fortalecer o seu interior nesse domingo, que vai ser um dos objetivos principais nesse domingo, é o fortalecimento do interior, para que ela venha manifestar essa diferença do lado de fora. Legenda Adriana Zanotto